Essa é a minha irmã, bora Ronaldo Vlogger, Ronaldo Vlogger A paródia chegando, compartilha menino No começo eu entendia, mas era só peido, não tinha pavor Lembro quando você dizia, vou sortar um peido, a dor chegou E a gente foi se envolvendo, soltando o peido Não tinha lugar nem hora pra dar um afejo Vai, minha barriga não tá mais aceitando, é só um peido em vez de um ano É uma verdadeira atrás da outra, tem que dividir o peido com uma gota Tá bom que nem aguentei por um instante, é que na verdade as calças já tá melante É uma verdadeira atrás da outra, tem que dividir o peido com uma gota Tá bom que nem aceitei por um instante, na verdade que o peido não é pra ver É uma verdadeira atrás da outra, tem que dividir o peido com uma gota E no começo eu entendia, era só um peido, mas era uma dor de barriga e doía Doía, doía, era só um peido, veio de vez em quando E foi uma peidadeira, abraço e fim em paz E a gente foi só peidando, perdendo o medo E a gente foi só um peido com uma gota